Fala rapaziada, começando mais um vídeo aqui no canal, mais um vídeo daquele quadro de entrevistas que vocês já estão ligados E dessa vez a gente tá trazendo o nosso parceiro P10 mais uma vez aqui no canal Pra responder as perguntas que vocês mandaram pra ele lá no arroba futizada no Instagram É isso mesmo rapaziada, vocês mandaram as perguntas pra ele lá no Instagram E ele vai tá respondendo todas aqui, beleza? Espero que vocês curtam o vídeo e fiquem agora com o P10, tamo junto rapaziada, valeu! Fala rapaziada futizada, meus amigos aí, aqui do Rio de Janeiro Quero agradecer aí vocês pelo convite e pela oportunidade também de estar participando desse quadro de vocês aí, beleza? Vocês separaram algumas perguntas aqui pra mim, né? Então eu vou responder elas aqui A primeira é, quais são suas metas com o canal daqui pra frente? Cara, eu costumo dizer o seguinte, que quem tem canal no YouTube Ou quem quer criar um canal no YouTube Ou quem grava vídeos com frequentemente pro YouTube Eu acredito que eu não tenho, tipo assim, uma meta definida Sabe, ah, minha meta é essa Mas quem tem canal, quem é dono de canal Esse é um pensamento que eu tenho Eu acho que a grande meta é estar em constante evolução Porque o YouTube, o próprio YouTube, ele te proporciona isso, né? Você começa de um jeito Você começa gravando com uma câmera Você começa gravando com áudio E você vai melhorando Se a gente pegar os canais grandes A gente pegar Vamos botar aí Hudson Nunes Sei lá Desimpedidos Entre outros canais A gente vê que os canais estão em constante evolução Se a gente pegar desde o primeiro vídeo Que eles colocaram Até o último vídeo Pode ver que eles estão sempre melhorando Ele melhorando a qualidade de vídeo A qualidade de câmera A qualidade de imagem A qualidade da Thumbnail A qualidade das edições Então eu acredito que minha meta seja essa Todos os dias a gente está melhorando alguma coisa Entendeu? Porque eu não coloco teto Ah, minha meta é essa Mas assim Claro que a gente tem Lugar Tem lugares disso Bem nítido na nossa cabeça Mas a gente não coloca uma meta assim Não coloca um teto Mas sim a gente melhora todos os dias Acho que a minha grande Se eu fosse falar em questão de meta Eu iria falar que A minha grande meta com o canal É todos os dias estar levando o melhor conteúdo Eu tenho uma frase que eu digo Que feito é melhor que perfeito, né? Assim Por que eu falo isso? Porque Entre deixar de fazer e fazer Eu faço E eu continuo na constante evolução Entendeu? Então eu acredito que seja isso A minha grande meta é Estar crescendo todos os dias Melhorando Levando o melhor conteúdo Pro público do meu canal A segunda pergunta aqui é Quais canais você se inspira? Então essa pergunta aí É até uma pergunta que O nosso canal Na verdade ele começou Através de um canal Inspirador pra gente, né? Que foi Desimpedidos Quando a gente viu Isso em 2017 A gente viu os primeiros vídeos do Fred, né? Gravando Desafio O próprio Bolívia Então a gente pensou Caraca, mano Pô, os caras fazem uma parada muito legal E eu acredito que Todo mundo que tem um sonho ali De ser jogador Assim como eu tive A galera que começou o canal comigo Teve também Eu acho que a maneira de Que não deu certo no futebol Tá falando de uma parada que você gosta, cara Todo mundo que tem canal de futebol Faz porque gosta do futebol em primeiro lugar Ah, eu vou falar de futebol porque é um nicho que eu gosto de falar Você gosta de futebol Eu sou um cara que eu tenho um time que eu torço Mas eu gosto de assistir outros times Ah, time rivais Também, time rivais Então Eu acredito que seja isso Os canais que me inspiraram Foram Desimpedidos Me inspirou muito Entre outros canais também Que eu vejo não do nicho do futebol Mas tem vários outros canais assim Que eu vejo que Que os caras De outros nichos Que eles passam uma Um conteúdo muito top também Mas o canal que mais me inspirou Sem dúvida nenhuma Foi o Desimpedidos A terceira pergunta, né Foi o Linha Burra Falou Fala, mestre Como conseguiu o contato com o Vinícius Júnior? Abraço Cara, contato com o Vinícius Júnior Essa pergunta aí A resposta dela praticamente é parecida com a primeira Foi quando eu comecei o canal no YouTube Eu tinha um amigo Quer dizer, eu tenho um amigo, né O Thiago Que era goleiro do Flamengo na época Em 2017 E eu levei a ideia até ele Falei, cara Tô com uma ideia de criar um canal Na época eu tava O Flamengo jogava muito em volta redonda O mundo de campo do Flamengo era lá Eu falei, cara Tô com uma ideia assim De criar um canal no YouTube Fazer desafio de futebol Aí expliquei pra ele a ideia e tal Como é que era Eu falei, cara Queria que a primeira pessoa que a gente gravasse Fosse você E na hora ele topou a ideia E falou Isso a gente Voltando de volta redonda Ele, cara Tô contigo Vamos marcar pra gente gravar E a gente marcou E foi Em uma tarde assim Que ele tava voltando do trem A gente gravou e tal E o primeiro vídeo assim Deu super certo Eu lembro na época que No segundo dia Tava com 200 visualizações Assim Foi pontapé inicial pra gente E Dali em diante O Thiago sempre assim Disposto a ajudar a gente Na época o Vinícius Júnior Tava crescendo muito Tinha sido campeão do Sul-Americano Pela seleção brasileira E ele falou Mano Eu acho que eu consigo Marcar pra vocês Gravar com o Vinícius Júnior Aí na hora eu falei assim Cara, sério Ele falou sério E ficou nesse trâmite aí Até gravei um vídeo Explicando como é que foi Que eu gravei com o Vinícius Júnior A gente Ficou mais ou menos Seis meses pra poder gravar Porque toda vez Toda hora Que a gente marcava alguma coisa Ele tinha algo pra fazer Ele tinha algum jogo Ou tinha alguma coisa Do Real Madrid na época Pra fazer Algum compromisso Mas a gente seguiu ali Perseverando E conseguimos gravar com ele Então Eu consegui o contato dele Através do meu amigo Thiago Que Sem dúvida nenhuma Abriu portas pra gente Gravar Não só com ele Com o Vinícius Júnior Mas A gente conseguiu o contato Aí do Paquetado Com o Felipe Vizeu Entre outros jogadores Que a gente gravou Lá do Flamengo Responder aqui A quarta pergunta Do Hold Hold Leteus 8 Qual foi a sensação De ganhar um título Ao lado do Juninho Fred A gente perdeu A gente perdeu nos pênaltis Levou o gol No segundo tempo E perdemos nos pênaltis E esse ano Do ano de 2020 No caso Teve o Super Clássico Foi Juninho Versus Lucaneta Pela rivalidade dos dois E o Fred E o Fred jogou no time Do Lucaneta Perdão O Fred jogou no time Do Juninho E ali na hora De escolher os times O Juninho foi Me escolheu E acabou Que eles fizeram Lá umas etapas E o Fred Jogou no nosso time Mas a sensação É assim Mano É surreal Mano O evento Que os caras fazem Sem dúvida nenhuma Foi uma parada Que me marcou Foi que Foi o primeiro título Do Fred Foi o meu primeiro título Mas também foi o primeiro título Do Fred Do Super Clássico Fred que nunca tinha ganho Eu também gravei um vídeo Lá e perguntei pra ele Qual foi a sensação Essa mesma pergunta Que me fizeram Perguntei Qual foi a sensação De ele ter ganho O primeiro Super Clássico É uma sensação única Sem dúvida nenhuma Tá no meio De vários youtubers Lá Quer dizer Todos os youtubers De futebol Tão ali E a maioria E tá no meio Ali de grandes caras Ter jogado também Com o Conca E ter visto também O Michel Bastos Jogado de perto Sem dúvida nenhuma É uma experiência Que eu vou guardar aí Pro resto da vida Responder aqui A quinta pergunta Daniel Sebrito Quem você sonha Em gravar pro canal? Cara Eu acredito Que muitas pessoas Que eu gravei Pro canal Eu já realizei Muitos sonhos E Assim Pelo fato De eu ter um canal De futebol Nada me impede De um dia eu gravar Talvez sei lá Mano Pô Vamos botar Cristiano Ronaldo Que isso? Até maluco Cara Não é isso Mas assim Um dos caras Que eu tenho Tenho uma vontade De gravar O Neymar Já foi o Vinícius E olha que coisa louca Já foi o Vinícius Júnior Eu gravei Já foi o Paquetá Eu gravei Já foi o O Fiviseu Eu gravei Hoje é o Neymar Mano Eu tenho certeza Que um dia Eu vou gravar Não sei como Mas eu tenho certeza Que um dia Eu vou gravar com ele Um desafio Uma entrevista Alguma coisa do tipo Pra colocar aqui O nosso canal Então Quem eu sonho hoje Em gravar Sem dúvida nenhuma É o Neymar Mas A gente que trabalha Com a internet A gente pode gravar Mano Eu não falo que tem dificuldade De gravar com ninguém Mano Porque Pode calhar De um dia Eu estar num jogo Entre Portugal E Sei lá E Argentina Eu conseguir Ali o macro inicial Pra estar ali Mais perto E sei lá Mano Como eu tenho Um canal no YouTube Eu posso chegar lá E falar Fala Cristiano Ronaldo Beleza Que é o canal Fazendo cera E fazer uma pergunta Pra ele Entendeu Mas assim Hoje Sem dúvida nenhuma O Neymar Sexta pergunta aqui Pedro Underline Gomes 25 Teve algum vídeo Que você ficou Muito nervoso Pra gravar Cara Muita gente Me pergunta isso E mano Não Não tem nenhum vídeo Que eu fico nervoso Pra gravar Mano Quando Dá o Hackzinho ali Solta o play Ali Pra Solta o play Não Quando dá Aperta o botão Pra gravar Mano Eu acho que não tem Mano A pessoa que é Envergonhada Acredito que não Deixa de se ficar Porque mano É uma parada Que Pô Imagina eu Tenho o sonho De gravar Com o Vinícius Júnior Na hora De gravar Com ele E assim Quando esses caras Gravam É horário A que hora Da que hora Ele chega pra gravar E rala Então assim Não tem uma segunda Oportunidade Difícil Então mano Eu sou muito bem Assim Minha cabeça é muito boa Com isso E eu não fico nervoso Pra gravar Com ninguém Mano Você pode colocar O Messi Na minha frente E assim Mano Eu acho que Tem ali A questão Do frio na barriga Que você está vivendo Aquilo ali Mas agora De nervoso De nervoso Mesmo Eu acredito Que não Mano Não fico nervoso Pra gravar Nunca fiquei com ninguém Nunca fiquei com nenhum jogador Nunca fiquei nervoso Pra gravar Com nenhum jogador Aqui Sétima pergunta Quais foram os YouTube Mais legais Que você conheceu Cara Essa pergunta É muito boa E assim Um cara Que me surpreendeu Foi quando Eu fui na Supercopa Desimpedidos Foi o Diego Diego Fistail Foi um cara Que me deu Muita moral Eu lembro Que quando eu cheguei Lá no evento Pra gravar Pra participar E gravar Foi o Pô Eu não conhecia ninguém Então quando Eu entrei Eu vi vários YouTube Eu falei Caraca mano E assim mano O Diego Foi um cara Que chegou assim Em mim Caraca mano Beleza Até do Rio Pô Feliz de você Tá aqui Então Tem outros YouTubers Top O Fred também É um cara Muito fera Mas assim Uma parada Que me marcou E sem dúvida Nenhuma Eu falo isso pra ele O Diego Fistail Foi um cara Que foi o primeiro Assim a me reconhecer Ali E apertar a minha mão Me dar uma recepção Muito boa Mas tem vários YouTube Tem um Gonze Que era do vosso canal O Fred O Juninho É um cara Que muitas pessoas Falam dele Mas é um cara Que dá moral Também Tem vários Eu acredito Que não tem Nenhum YouTube Marrento Não Não sei Cara Mas pelo menos Comigo Só tenho Coisas de boas Pra falar Respondei aqui A pergunta Do Underline 23 Underline Patrick Como foi jogar O Super Clássico Desse ano E como foi o clima No vestiário Durante o jogo Rapaz Excelente pergunta Também Do Patrick Cara O clima É jogo de final É Champions League É Libertadores O clima Ali No vestiário É Atenção Ali É E Até mandar um abraço Aqui pro Edson Que é o pai Do Juninho E foi o nosso treinador É um cara Que sabe muito De futebol Passou muita coisa Ali pra gente É um cara Ali que Desde o primeiro Jogo Que foi o jogo Amistoso Contra o time Do Nacional Ele já falou Uma das coisas Pra gente Que me marcou Ele falou o seguinte É Time grande Não gosta de perder Nem amistoso Então vocês são grande Então vocês não tem que perder Nem amistoso Aprenda a ganhar amistoso Aprenda A dar valor Amistoso Pra você dar valor Nos jogos Então assim Pra você ter noção Como é que foi a parada Ele ganhou De 3 a 1 Do Nacional Time sub-20 Do Nacional E No jogo Contra o O O Caneta Que foi o jogo Oficial A gente ganhou 5 a 2 E Na minha opinião Ontem foi E assim Foi um belo jogo Mas a gente foi Favorito ali O clima É sem dúvida Nenhuma De um jogo Oficial Um jogo Final de Libertadores Responder aqui A última pergunta Alessandro 8665 Como começou O projeto Do canal Fazendo Cera Ótima pergunta Pra encerrar Cara Começou a gente Vendo o canal Desimpedidos Isso em 2017 Eu já cheguei Até respondi Uma pergunta anterior Acho que foi Segunda Ou terceira Que nosso canal Começou através A gente vendo O Desimpedidos Fazendo Desafios E outros quadros Deu essa vontade Pra gente criar o canal A gente criou o canal A gente levou essa ideia Pro nosso amigo Tiago Que agarrava no Flamengo Na época Hoje está no Estoril de Portugal O Tiago Abraçou a ideia E já Apoiou a gente Pra gente começar Esse projeto E logo em seguida A gente começou A gravar com o Tiago A gente gravou com o goleiro João Que também era um goleiro Que agarrava no Flamengo Na época Hoje joga no Fluminense O goleiro João A gente gravou com O terceiro Nosso terceiro vídeo Não lembro quem foi Mas a gente gravou Com vários jogadores Logo em sequência Que nosso canal aí Está em constante Crescimento E é isso aí Quero mandar um abraço Para a galera Futsada Tamo junto Meu espaço Obrigado aí Por ter me escolhido Para participar desse quadro E eu quero mandar um abraço Para vocês Para vocês também Não desistir Do sonho de vocês Seguir firme Que eu tenho certeza Que vocês tem muito Para crescer ainda Foca No projeto de vocês Estudem muito Youtube Estudem muito Quadros Estudem muito Sobre o conteúdo Sobre melhoria Em câmera Sobre melhoria Em vídeo A gente sabe Que tudo isso Precisa de dinheiro Mais estude Para vocês tomarem A decisão certa Na hora certa Beleza? Tamo junto Um abraço É nóis